Vamos lá, vamos falar sobre o mercado da bola do leão, vou trazer atualizações, o que está acontecendo, o mercado está agitado Estão falando que tem dois jogadores fechados, vamos entender o que está acontecendo, beleza? Então, tem meu grupo aí do WhatsApp que está na descrição, participa lá também, participa lá e me siga no Instagram também Bora pro vídeo Será, segundo o jornalista Nuno Krause, Diego Torres, Nicolás Dibbi, Juan Nascimento e Pedro Bicalho não vão permanecer no Vitória Eles terão seus contratos rescindidos caso não receba uma proposta que interessa ao Vitória e aos jogadores Vale destacar que Dibbi chegou a receber uma oferta do confiança, mas não quis sair Desses aí, eu só queria que ficasse o Torres e o Dibbi, agora Juan Nascimento e o Bicalho, pelo amor de Deus, pode ir mesmo Esses aí não jogaram nada, nada, nada Vamos lá, segundo o Leonardo Bonavides, Matheus Gonçalves e Edu, só falta realizar os exames e assinar o contrato com o Vitória Então, eles estão 98% fechado com o Leão Ele está falando aí com a fonte, mandou pra ele essa notícia E aí, será que vem mesmo esses jogadores aí? Vamos falar um pouquinho sobre isso Ó, o que eu consegui coletar de informação é o seguinte Dirigentes do Vitória viajaram para o Rio de Janeiro e apresentaram pessoalmente o projeto do Vitória para o atacante Edu e seu staff Então, a negociação não é fácil, pois o centroavante de 30 anos tem proposta da Série A e também do exterior Eu até falei sobre isso no vídeo passado Apesar disso, a diretoria do Vitória está confiante para fechar a negociação Vou deixar até na tela aí, gols e lances aí do Edu E o link do canal que postou, vou deixar na descrição, beleza? Ó, o Vitória também retomou o interesse no atacante Matheus Gonçalves, de 28 anos, do América Mineiro Vale lembrar que no início do ano, o Vitória tentou contratar o jogador Mas a tentativa foi falha, porque o América Mineiro não quis liberar o jogador Matheus Gonçalves já jogou no Paraguai, já jogou no Ceará, Esporte, várias equipes É um jogador aí que já rodou aí o Brasil E já teve até interesse do Vasco no jogador também Eu apurei, mas agora o Vitória está forte para fechar a contratação do jogador Eu deixei na tela aí lances do Matheus Gonçalves O link do canal que postou, vou deixar na descrição também, beleza? Então é isso rapaziada, um abraço, até a próxima Se inscreva no canal, ative também as notificações E vamos, Leão! Se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações E se inscreva no canal, ative também as notificações A CIDADE NO BRASIL